Olá gente, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Que esteja tudo bem com vocês. Hoje estou trazendo aqui a receita de uma batata Smiley, aquela batatinha que você compra para o seu filho no supermercado. Vou ensinar vocês a fazer ela em casa. Gente, essa batata fica muito boa. Coloquei aqui 6 batatas e 25 ml de água, ok, gente? Essa batata tem que ficar bem cozidinha e seca, ela não pode ficar aquela batata úmida de água, ok? Obrigada. Gente, eu coloquei a batata já para cozinhar. Gente, vocês vão ficar prestar bastante de atenção nessa panela. Pegou a fervura, ferveu um pouco, vocês vão olhar, por causa que é muito pouca água, gente. Essa panela tem que tomar cuidado e ficar de olho. Ferveu, você já pegou pressão e com uns dois minutos você já olha, ok? Por causa que a água é muito pouquinha. E não pode colocar muita água, porque senão ela fica encharcada, viu? Ferveu um minuto, eu peguei, esfriei ela e tirei a pressão e olhei. A batata ainda está dura, ainda tem um pouquinho de água. Agora eu vou deixar ferver mais um minuto e vou... Gente, eu coloquei mais 100 ml de água, achei muito pouca. Mas é melhor você ir colocando a água devagarzinho, do que você colocar muita água e ela fica muito encharcada. Ok, gente? Agora eu vou deixar ela cozinhar mais alguns minutos, porque agora eu coloquei mais água, né? Coloquei 100 ml de água, então eu já coloquei 25 ml de... 100 e 25 ml de água já. Então, vou deixar ela ferver mais... Agora eu vou deixar ela ferver 3 minutos, eu estou deixando ferver de 1 em 1 minuto e estou desligando e olhando. Vou deixar ferver 3 minutos e vou olhar agora. Cozinhou mais 5 minutos, essas batatinhas pequenas pequenas aqui, ó. Molinho. Ó, vocês ficam o garfo nela, ó. Vendo? Ó. Essa pequenininha já está cozitinha. E, gente, eu amassei a batata. Cozinhei ela, né? E amassei no espremedor de batata. Depois eu levei ela para a geladeira para ela dar uma leve congelada, esfriada, né? Para eu poder fazer as bolachinhas. Eu vou colocar duas colheres de mãezena, tá? Aqui é a mãezena. Vou colocar aqui. Deixa eu colocar aqui. Tá meio barulho aqui hoje. Agora eu vou misturar ela, depois eu vou amassar. Isso daí, gente. Vou colocar uma batatinha de sal, né, gente? Que estão ficando muito sem sal. É bom colocar um salzinho. Tá meio barulho aqui, ó. E a nossa massa já tá pra dentro, viu? Só dou uma amassadinha, ó. Um saco assim, ó. Aí vocês vão colocar a massa dentro dele e vai esparramar para vocês poderem fazer as carinhas, né? Pega uma garrafa assim, ó. Olha. Acerta bem setadinha. Não precisa ser muito fininha, viu? Agora vai cortar o saco. E aí, gente. Vou usar essa corpinha aqui, né? Passei o óleo, ó. Ficou tão fácil eu poder tirar. Ó. Pra você puxar aqui, ó. Saiu tudo, tá vendo? Agora é só você fazer a boquinha, o olhinho. Coisa mais bonitinha. Está aqui as minhas carinhas. Não sou muito, não sou artista, né? Mas, pela primeira vez ficou até ótimo. Está aqui, ó. Ficou bonitinho. Essa aqui ficou com um negocinho aqui, tá? Tinha muito tempo pra deixar. Ficou lindo. Olha que garcinho. Crianças. Olha pra vocês verem. É? Não acho que ficou com um negocinho. Deixa. Ficou bonitinho, né, gente? Pela primeira vez. Pelo certo. Não é? Se eu gritar, encosta. Olha, crianças. Pra vocês verem que bonitinho. Ficou meio aleijadinho, mas pela primeira vez ficou ótimo, né? Nela você vai colocar óleo para deixar ficar bem quente. Aí você pode começar a colocar as batatinhas. Uma coisa só e até que. Para riscadoras. Supe ch τα Elementocinho.